E no 108 do Nário para o Porto Cristal, vem minha alma alegremente, abre o seu HCC Batista no E no 108, vem minha alma alegremente, e no 108 do HCC Vem minha alma alegremente, escutar o cantar de anjo docemente E a nocia ter nascido, no Natal Divinal, Cristo Prometido Sou além da manjedoura, doce sou, suave e bom, voz animadora Vão, liberto do pecado, hoje está, não tem mais, eis ao vosso lado Vem de todos, vós a Cristo, adorar, sem cessar, reverentemente Dá louvores à criança, pois Jesus, nossa luz, é nossa esperança Ao Senhor louvores canto, com amor e fervor, posto no nome santo Grito cheio de bondade, ao que crer, deu o céu para a eternidade